Eu era engenheiro elétrico. Quando a minha empresa fechou, eu tinha um problema nas costas. Com a perda do emprego, não pude tratar. E as dores foram piorando. Quando eu tentava encontrar trabalho, me diziam que eu era super qualificado. Entre uma e outra recusa, caí em depressão. Me disseram que eu não era elegível para uma pensão por invalidez. E assim, eu acabei morando no meu carro. Quando ele praticamente se decompôs, eu acabei nas ruas. Essa é a história real de Ronald Anderson. No momento da entrevista, estava em uma cadeira de rodas e morava fazia seis meses em um abrigo em Los Angeles, onde contraiu uma infecção que acabou amputando um de seus pés. Foi vítima do chamado Hospital Dumping, a prática de jogar na rua pacientes ainda não recuperados por falta de seguro ou de dinheiro. Está vivo por um milagre. A Organização das Nações Unidas contabiliza nos Estados Unidos 40 milhões de pessoas pobres, com a maior taxa de pobreza infantil entre todas as nações mais ricas e com a taxa de pobreza juvenil mais alta da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Philip Alston, enviado especial das Nações Unidas para investigar a pobreza nos Estados Unidos, concluiu no final de 2017 que o sonho americano se tornou a ilusão americana, já que a igualdade de oportunidades no país é um mito, em especial para as maiorias, como mulheres, idosos e crianças, os mais impactados. A insegurança alimentar e a falta de moradia são um dos reflexos mais evidentes do alto índice de pobreza no país. Mesmo antes do coronavírus, a insegurança alimentar afetava ao menos 11 milhões de crianças, segundo o Feeding America. Ou seja, uma em cada sete crianças nos Estados Unidos não sabia quando nem onde obteria sua próxima comida. A pandemia aumentou a cifra em pelo menos 2 milhões a mais. A insegurança alimentar também afeta os idosos, cuja taxa havia aumentado em 45% desde 2001 até 2020. Para a Feeding America, o número de idosos nos Estados Unidos em insegurança alimentar deverá ficar em 8 milhões até 2050. Para se ter uma ideia, só em Nova York, 1 em cada 10 idosos padecia de insegurança alimentar antes da pandemia. Em janeiro de 2001, no auge da pandemia, era 1 em cada 5. Os idosos ainda ocupam uma alta porcentagem do número de pessoas sem casa no país. De acordo com a Association of Mature American Citizens, quase metade do sem teto em todo o país tem mais de 50 anos. Uma pesquisa do Interagency Council, em maio de 2019, apontou que 66% dos moradores de rua na capital, Washington DC, já moravam no distrito antes de irem parar na rua, e o restante, sobretudo, veio de áreas próximas. Quase 40% afirmaram que a causa de sua situação foi a perda do emprego. A área chamada Skid Row, em Los Angeles, é considerada o marco zero do sem teto na Califórnia, a quinta economia do planeta. Um enorme acampamento de barracas sujas e carrinhos de supermercados oxidados pelo tempo. O Estado concentra uma das taxas mais altas da população sem casa do país. Para um dos encarregados da Los Angeles Community Network, há pelo menos 158 mil pessoas sem teto na cidade. Segundo ele, tudo o que deveria ter sido feito desde 2005, quando se declarou guerra às pessoas sem teto, era possibilitar compra e aluguel de casas a preços acessíveis. O que aconteceu é que se passou uma década financiando à polícia milhões de dólares anuais para vigiar e prender as pessoas que vivem na rua. Houve um momento em que deixei de contar, mas depois de só três anos já se contabilizava pelo menos 80 mil prisões de sem tetos. Uma reportagem do Los Angeles Times evidenciou que entre 2011 e 2016, enquanto a prisão de pessoas em geral havia diminuído, a prisão de pessoas sem casa havia aumentado em mais de 30%, e a maioria por questões menores. A pessoa que foi presa mais vezes no Skid Row foi uma mulher. Seu delito? Viver na calçada. Para o encarregado da Los Angeles Community Network, Ann Moody foi presa 108 vezes por um delito, o 41-18. Seu único crime era sentar na calçada sem ter onde ir. A polícia vinha, dizia que ela estava violando o 41-18, colocava suas mãos atrás das costas, ela o fazia, eles a levavam até a prisão, se passavam cinco dias, a soltavam, ela retornava e conseguia outra barraca, onde acampava na calçada novamente. No dia seguinte, regressavam os policiais e o mesmo ocorria de novo. Assim, 108 vezes. Só em Los Angeles, as mulheres são cerca de um terço de todas as pessoas sem teto. Anualmente, mais de 16 mil mulheres passam alguma noite na rua, muitas delas com filhos. De acordo com o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, 21% dos sem teto em todo o país são menores de idade. A cada ano, 2,5 milhões de crianças, a metade delas menores de seis anos, passam a noite nas ruas. A falta de uma estrutura pública de segurança social faz com que muitas dessas mulheres, ao sofrerem violência doméstica em casa, busquem a rua como um meio de sobrevivência. Para Dolores, que vive na Skid Home, não há outra opção até que encontre alguma ONG disposta a ajudá-la. Os Estados Unidos se baseia na riqueza e na prosperidade, não se baseia na pobreza. Pelo que vejo, se você é pobre, os Estados Unidos não querem tratar com você. A absoluta aglomeração de sem tetos evidencia também a crise higiênica e uma epidemiológica. Não há banheiros e as epidemias de tifo são constantes. Na capital dos Estados Unidos, a imponência dos prédios públicos convive com a morte nas calçadas. Ao menos 117 pessoas sem teto morreram em 2019 nas ruas de Washington, D.C. Dessas, 52 foram classificadas como acidentes e 27 como naturais. Muitas dessas mortes são de idosos. De acordo com a Associação de Idosos dos Estados Unidos, quase 50% das pessoas sem teto em todo o país são maiores de 50 anos, em comparação com 11% em 1990. Na terra da flexibilidade trabalhista, quase 40% das pessoas asseguravam que a causa de sua situação era a perda do emprego. A extrema pobreza nos Estados Unidos convive lado a lado com a riqueza. Conforme os dados do Peel Research Center, desde 1981, os rendimentos dos 5% mais ricos aumentaram mais rapidamente do que a renda das demais famílias. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres dobrou entre 1989 e 2016. Ou seja, se em 1989 os 5% mais ricos possuíam 114 vezes mais riqueza que os mais pobres, em 2016 essa diferença passou para 248 vezes. Enquanto o patrimônio líquido médio das famílias mais pobres caiu pelo menos 20%, o das famílias mais ricas aumentou 13% entre 2007 e 2016. Uma publicação da Rand Corporation estima que 1% mais rico nos Estados Unidos arrancou 50 bilhões de dólares dos 90% mais pobres. Calcula-se que os três indivíduos mais ricos têm o mesmo patrimônio que a metade mais pobre do país, ou seja, 160 milhões de pessoas. A riqueza dessas famílias aumentou quase 6 mil por cento desde 1982, período em que a renda média familiar caiu 3% no país. Um dos métodos mais eficientes e utilizados nos Estados Unidos para sustentar a desigualdade é o uso perverso da infraestrutura, ou diretamente, de não fornecê-la a uma comunidade. As comunidades mais pobres têm sido as mais expostas ao calor extremo, já que os espaços verdes são quatro vezes menores que nas comunidades mais ricas, e, ao mesmo tempo, quatro vezes mais lotadas do que aquelas localizadas próximas a residências de alta renda. O transporte público não é uma opção em várias cidades dos Estados Unidos. Quase metade dos trabalhadores da cidade de Baltimore, por exemplo, não conseguem chegar aos seus empregos por transporte público. Nas comunidades mais pobres, é raro o estabelecimento de atividades comerciais recreativas ou de saúde. Abundam, entretanto, postos de gasolina, igrejas funerárias e liquor stores, lojas de bebidas. Vilar resume as opções ir embora, rezar, sobreviver, se drogar ou morrer. Não necessariamente nessa ordem. Os Estados Unidos, que se coloca como o farol da liberdade, da democracia e símbolo do progresso, é mais desigual que o Império Romano. Baseando-se no coeficiente de Gini, o 1% mais rico do Império Romano possuía cerca de 16% da riqueza total, frente aos 40% dos mais ricos nos Estados Unidos. Ainda assim, o estudo do Pew Research Center, de 2011, constatou que os estadunidenses subestimam drasticamente o nível de desigualdade no país. Cerca de 40% da população acredita que não há muita desigualdade econômica nos Estados Unidos. O patriotismo, nesse sentido, desempenha papel fundamental, assim como o mito do excepcionalismo estadunidense e da meritocracia. Uma pesquisa da Universidade de Chicago evidenciou que 100% dos entrevistados que se situam na pobreza dizem estar muito ou bastante orgulhosos de sua nação. Mais de 90% desses responderam que preferem ser cidadãos de seu país do de que qualquer outro. Se o sonho americano significava mobilidade ascendente, como no caso dos nascidos em 1940, que em 90% dos casos ganhariam mais do que seus pais nos anos subsequentes, ele não existe mais. Hoje, só a metade dos nascidos em 1985 alcançaram algum nível de mobilidade ascendente em relação aos seus pais, índice que tende a cair ainda mais para os nascidos depois dessa data. Mesmo pobres e castigados pela falta de uma infraestrutura pública de sobrevivência, a crença de que o país é a terra da abundância ainda é regra. Nesse sentido, a pobreza é percebida como consequência do fracasso individual em uma terra supostamente de amplas oportunidades, como reza o mantra oficial. Ou seja, não é a falta de uma estrutura fiscal redistributiva, não é a completa desregulação do mercado e da falta de uma robusta legislação trabalhista. Tampouco, o culpado é o sistema capitalista, amplamente desigual por óbvio. O governo não é o culpado, o mercado não é o culpado, tampouco o Estado, esse bastião da liberdade. O culpado é a própria vítima. A fala de Willy Bin Seuss, militar que lutou no Vietnã e hoje vive nas ruas, resume bem esse debate mental. Eu estou aqui desde que voltei do Vietnã. Quando acabei, me disseram obrigado por servir a pátria e por lutar pela liberdade. Mas as palavras não ajudam em absoluto. Sempre estou esperando e ainda que alguns de meus companheiros, os que eram brancos, tenham uma casa, eu sigo vivendo nas ruas. Te dizem que tem que querer para poder ser parte da sociedade. Honestamente, eu dei tudo quando servi, minha alma e meu coração por esse país. Liberdade, justiça e igualdade. Agora, depois de tantos anos, sigo nas ruas e sem ver nada disso. É o fim do sonho americano. Mimi Salmon, produtora de televisão, recebe 52 dólares de ajuda do governo para criar sua filha autista. Nas suas palavras, eu tenho educação, eu tenho trabalho, tenho títulos e tudo isso. Até ganhei prêmios em todas as partes, mas também houve um momento em que eu fui parte daqueles que trabalhamos e seguimos sendo pobres. O sonho americano supõe que se você vai à escola e se trabalha duro, vai poder alcançar os seus sonhos. Há aqueles que ainda acreditam nisso. Eu penso que o sonho americano não existe. Eu penso que o sonho americano